Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, porque hoje eu vou estar falando sobre atualização aqui do Avatar World. Mas antes de tudo, já deixa muito like e se você é novo se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e bora lá! Bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando sobre um assunto muito, muito, muito legal que eu tenho certeza que todo mundo gosta quando se trata desse assunto aqui no Avatar World. Mas antes, se você gosta de atualização, já deixa muito, muito, muito like nesse vídeo e comenta bastante e assim eu vou saber que você gosta. Bom galera, antes de tudo, eu vou estar mandando um beijão para alguns comentários que eu separei. O primeiro beijão vai ser para a Babi Freitas, oi má, sou muito sua fã, me nota por favor, um beijo minha linda, anotada. O segundo comentário é da Ana Luíza, tia má, sua linda, pode me mandar um beijo no próximo vídeo? Beijos má, um beijo Ana Luíza, sua linda, muito obrigada pelo carinho. E também um beijão para a Yali, oi má, eu amo muito seus vídeos, pode me mandar um beijo por favor, um beijo minha linda, obrigada pelo carinho. E por último, o comentário da Flávia, oi má, eu amo você e seus vídeos incríveis, um beijo para você Flávia, muito obrigada pelo seu comentário. E claro galera, se você quiser aparecer aqui no canal da má e também quer um beijo da má, tem que comentar bastante e assim eu posso escolher o seu comentário para também estar mandando um beijão nos próximos vídeos. Então bora comentar bastante para a má estar escolhendo os comentários. Bom galera, hoje vai ser um assunto bem legal, que na verdade, bom, eu gosto muito quando se trata desse assunto. E olha só, vocês já sabem qual é o assunto, né galera? Já está aí no título do vídeo, que é sobre uma casa aqui no Avatar World. Bom, vocês sabem que aqui no canal eu sempre trago as minhas teorias aqui para vocês. E sempre as teorias acabam ali se encaixando, né galera, nas atualizações. Então assim, eu gostaria muito também de saber a teoria de vocês, a opinião de vocês. Assim galera, o que vocês acham que vai ter aqui no nosso mundo, no nosso jogo aqui do Avatar World? Já corre, deixa nos comentários o que você acha que vai ter em breve. Bom, hoje esse vídeo vai ser sobre um assunto da casa. Eu, má, acredito que vamos ter sim galera, uma casa em breve aqui no Avatar World. Má, por que você está falando isso? Bom, vamos por partes, galera. A primeira casa aqui do Avatar World, eu vou falar desta forma bem mais fácil para a galera que está iniciando agora, né, que está aprendendo a jogar, entender um pouco do que eu estou falando. O Avatar World, quando lançou, é assim, eu vou falar de quando eu comecei a jogar o Avatar World, que já faz mais de um ano, tá galera? Quando eu comecei a jogar, só tinha essa casa inicial e tinha a mansão. Vocês se lembram que a mansão foi há pouco tempo, né, modificada para a gente conseguir estar editando. Mas antes você não conseguia estar editando ela. Editando o que eu falo é você trocar a cor, você colocar móveis. Então assim, quando o Avatar World lançou, veio as duas casas, certo? Até aí tudo bem. E depois, galera, o que aconteceu? O Avatar World liberou a Housemaker, que é uma casa muito grande, uma casa muito bonita, que olha, eu vou falar para vocês, a mansão é muito linda. Mas eu gostava muito dessa casa, até eu conhecer a última casa. É assim, sempre assim, né? Quando vai chegando coisas novas, a gente vai tendo algo mais preferido, né, galera? Então, eu gostava muito da Housemaker, mas depois que chegou aquela casa natural, eu acho que ela foi ficando, assim, uma das minhas favoritas, tá bom? Mas ainda a Housemaker continua a minha favorita. Deixa nos comentários qual das casas aqui do Avatar World que é a sua favorita, que a Má vai gostar de saber. Mas voltando ao assunto, veio aí liberado para a gente a Housemaker, certo? Até aí tudo bem. E depois, veio a mansão para a gente conseguir estar editando. Até então, quando foi lançado a Housemaker, não dava para editar a mansão. A mansão só foi liberada depois de um tempo, né, galera? Foi muito legal, foi uma atualização bem grande, bem esperada, porque todo mundo gostaria de estar ali na mansão, mas deixar ali com a sua cara, né? Bom, acho que todo mundo pensa dessa forma. E aí, ninguém estava esperando uma atualização para chegar uma casa kawaii, galera. Pois é, ninguém estava aguardando uma casa. E assim, foi uma casa muito linda. Quer dizer, ela é uma casa linda, né? Porque ela ainda está no jogo. Mas, para você ter acesso à piscina, você precisa estar comprando o pacote. É, pois é. A mansão também tem essa parte da piscinona, assim, bem grandona. Também tem um pacote, mas você consegue ter acesso àquela piscina ali, que está na mansão mesmo, desde quando foi lançado. Então, você tem uma piscina na casa, sem precisar comprar um pacote. Já aqui, a casa kawaii, você precisa comprar um pacote para liberar aqui, né, galera? Mais andares da casa e também para estar liberando ali, né, a piscina para você. Apesar que eu já recebi vários comentários que a galera disse que o terceiro andar está liberado e não comprou o pacote. Então, muito legal isso, tá? Se o Avatar World fez isso para vocês aí. Eu comprei o pacote quando foi lançado a casa. Então, não tinha essa opção de ter o terceiro andar sem precisar comprar, tá, galera? Então, vocês teve sorte aí, se você tiver o terceiro andar sem ter comprado a piscina. Aí, depois que a casa kawaii veio, galera, todo mundo ficou assim, encantado, porque temos aí três casas para a gente editar, né, demais. Mas o Avatar World, como eles são incríveis, liberou para a gente essa casa também, que ninguém estava esperando, que é a casa natural chique. Que, olha, eu confesso para vocês que é uma das minhas casas favoritas. Eu sei, galera, não é uma casa que tem muitos cômodos, mas, assim, quanto maior é a casa, é mais trabalho para você editar, não é verdade? Quem concorda comigo? Mas, olha, eu achei incrível essa casa. Os detalhes, você consegue colocar papel de parede bonito. Mas uma coisa que eu gostei muito dessa casa quando foi lançada, sabe qual foi, galera? Foi que não tem aquelas caixas. Quando você entra ali, galera, e fica as caixas aqui, e quando você clica, abre tudo, sabe? Aí fica aquela bagunça, você tem que guardar tudo e pegar o que você vai usar. Isso eu gostei muito, porque, assim, eu consigo trazer para casa o que eu realmente quero, né? Então, eu não preciso ficar abrindo as caixas e aí ficar aquela bagunça. Olha só, vou até mostrar para vocês. Tanto a casa kawaii como a housemaker. Olha isso, você clica. Tudo bem, os móveis já estão aqui. Mas, olha só, você tem que tirar tudo, galera, para depois você separar o que você vai querer. Já no caso da casa natural chique, você não precisa estar fazendo isso. Claro que o Avatar World fez essa casa, galera, com a intenção dos pacotes que temos aqui, né? Eu vou até mostrar para vocês que é esse pacote aqui, ó. Opa, esse aqui, galera. Eu tenho só esse aqui do bebê, que, na verdade, assim, foi um pacote muito fofo, que eu gostei muito. Mas, olha só, tem outros pacotes aqui, que é na parte da cozinha, na parte do banheiro, sala de jantar, quarto. É muito lindo esses pacotes, mas vocês sabem que são todos pagos. Mas, claro, né, galera? Aqui no canal tem vários vídeos de decorações grátis, tá? Então, se vocês quiserem estar dando uma olhadinha, dá uma conferida aqui no canal, que tem vários vídeos bem legais. Mas, voltando ao foco aqui, galera, se vocês observarem, já temos aqui três casas desse lado. E aqui temos a casa kawaii e a casa iniciante. Mas, há muito tempo, tem essa plaquinha aqui em construção. Dá uma olhadinha, galera. Essa plaquinha em construção, pois é. Se vocês virem nessa rua aqui, você só vai conseguir estar vendo aqui, ó, a casa inicial, que é esse portãozinho. Aqui é a casa housemaker. E do ladinho é a casa mansão, né? Na verdade, é a mansão, né? Nem casa. Mas, não temos ainda aparecendo pra gente disponível as casas, assim, do lado de cá. O que está faltando? Está faltando ali a casa kawaii. Então, galera, o porquê eu cheguei a essa conclusão? Que em breve vamos ter uma casa aqui no Avatar World. Porque eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Quando o Avatar World liberou ali a casa natural chique, eles postaram um pequeno spoiler, galera. Mostrando ali mudanças, né? Em que as pessoas, essa família desse vídeo, estava acabando de se mudar pra casa nova. Mas, o que chamou minha atenção foi ali, galera, a legenda, né? O texto ali, o significado do vídeo. Se vocês observarem, olha só aqui embaixo, galera. Claro que aqui nesse spoiler, está mostrando os pacotes pagos que você consegue estar colocando aí na casa natural chique. Porque, na verdade, essa casa foi feita pra esses móveis. Mas, olha só aqui na legenda. E aí, vocês vão chegar à mesma conclusão que a Má chegou. Bom, aqui embaixo está dizendo assim. Mudando para a casa estética dos nossos sonhos. Até aí, tudo bem, né? Tá tudo normal. Mas, um pouco à frente, está escrito desta forma. Qual tema devemos fazer a seguir? Então, assim, qual foi a última casa que foi lançada no Avatar World? Foi aqui a casa natural chique. Então, como eles estão falando, qual temas devemos fazer a seguir? Significa que vamos ter mais uma casa em breve. Isso mesmo, galera. Porque não faria sentido o Avatar World fazer essa pergunta nesse spoiler da casa. Porque, se vocês observarem, se fosse pra essa casa ser a última, eles não fariam essa pergunta. Qual é o próximo tema de casa? Entendeu? Então, assim, eu acredito que sim. Porque, olha só, temos mansão, temos aqui a casa Housemaker, a casa natural chique. Mas, o que me chama a atenção muito é que faz muito, muito, muito mesmo, faz bastante tempo, que temos essa plaquinha aqui. Então, galera, como o Avatar World lançou essa casa e já falou aí qual seria o próximo tema que nós gostaríamos que tivesse aqui de casa, então, galera, sim. Eu acredito que vamos, em breve, ter uma casa nova aqui no mundo do Avatar World. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham que essa teoria é só apenas uma teoria? Ou vocês também concordam que, do mesmo jeito que eles colocaram ali na legenda ali daquele spoiler, mostrando ali pra gente a mudança ali daquela família, os móveis novos na casa natural chique, está dizendo, né, qual é o próximo tema. Olha, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês. Qual casa, qual tema, né, na verdade, que vocês gostariam que tivesse aqui no Avatar World? Porque já temos a casa kawaii, né? Então, assim, essas outras casas, essa aqui é mais estilo natural, mais estilo madeira, né, muito linda. Eu amei essa casa. E essas outras duas aqui, que é a housemaker e a mansão, nós conseguimos estar deixando com a nossa cara, né? Na verdade, todas. Mas todas têm uns detalhes diferentes, um piso diferente, um papel de parede diferente. Mas a pergunta que eu faço pra vocês, qual tema de casa que vocês gostariam que tivesse aqui no mundo do Avatar World? Já corre, deixa aqui nos comentários, porque eu vou gostar muito de saber qual é o tema que você gostaria que tivesse aqui. Olha, pra mim, galera, fica um pouco difícil, porque eu acho que já tem todos os temas aqui, só basta a gente estar tendo ali a nossa imaginação. Mas eu ficaria muito feliz, sinceramente, se tivesse uma casa com um quintal grandão, sabe? Sobre tema, fica um pouco difícil, galera, porque, assim, já tem a casa kawaii, já tem as outras casas que conseguimos estar deixando com a nossa cara. Olha, eu não sei qual tema eu gostaria que tivesse aqui no mundo, mas eu acho que qualquer casa que tiver aqui vai ser perfeita. Mas eu gostaria que tivesse, assim, hum, deixa eu ver, uma casa com um quintal, sabe? Uma casa com um quintal, mas que fosse gratuito, né, galera? Que não precisasse, ninguém está comprando, porque eu sei que muitos não conseguem estar comprando, né, o pacote. Então, eu acho que o Avatar World tinha que fazer uma casa bem bonita, assim, bem grátis pra todo mundo, não é verdade? Quem concorda? Já corre e deixa nos comentários. Bom, galera, então, como vocês viram aí, essa teoria que eu estou falando pra vocês é, na verdade, baseada em cima do que o próprio Avatar World deixou ali na legenda daquele spoiler. Então, eu acredito que sim, galera. Em breve, vamos ter mais uma casa aí. Não sabemos se vai ser um hotel, não sabemos se vai ser o que for, galera, mas sabemos que em breve o Avatar World está preparando uma casa pra gente. Quando vai ser? Não sabemos, porque tem muitas atualizações ainda pra estar chegando aqui no Avatar World. Mas, que em breve vamos ter uma casa nova? Sabemos que sim. Então, já corre e deixa nos comentários qual é o tema que você gostaria que tivesse aqui no Avatar World, que eu vou gostar de saber, tá bom? Bom, galera, eu espero que vocês gostaram do vídeo. E, claro, galera, se você ficou até o final do vídeo, já corre e deixa nos comentários casa, que a Má vai te dar três coraçãozinhos. Mas, se você não comentar casa, a Má vai te dar apenas um coraçãozinho. Então, ó, bora comentar, hein? Obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!